Olá pessoal, vamos tentar fazer a compra aqui para quem ainda não aprendeu como está funcionando a ação Brasguai, beleza? Então vamos lá, nós estamos aqui na página, tá? Aqui no site, tá? Brasguai.com.br, tá bom? Esse é o hotel Marambaia, no qual vai ser feita a reserva para o ganhador, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, aqui ó, vai em ação Brasguai, só rolar para baixo, tá? Tem a conferir, ó, comprar, tá bom? Então, vai apertando a opção Comprar, ele vai abrir aqui, já vai aparecer o prêmio, tudo certinho, ó lá, ó. Aqui tem um botãozinho do suporte, tá? O suporte vai ser diretamente direcionado, tá bom? Ali vocês podem tirar qualquer dúvida, tá bom? Então é só clicar ali que já vai direto para o WhatsApp, beleza? Aí aqui temos a parte de quem comprou mais números até agora, tá bom? E assim vai subindo conforme a quantidade, beleza? Então vamos lá. Descendo aqui para baixo, tá? Já vai ter aqui, ó, quantidade escolhida, 10, tá? Digamos que você quer 10 números, tá bom? Vai dar R$ 49,90, tá bom? Participar do sorteio, olha só, facinho, né? Então, bora lá. Clica ali, ele já vai selecionar os números, ó. Selecionou os números aqui para você, ó. 10 números vezes 499 igual a R$ 49,90, tá? Finalizar. Você vai dar um finalizar aqui, beleza? Depois aqui, ó, você vai digitar o seu nome, tá? Seu nome completo, o seu e-mail e o número de telefone e vai confirmar a reserva, tá bom? Depois de confirmar a reserva, você pode... Ele vai aparecer ali a opção para você anexar o comprovante, tá? E aí você anexa, coloca lá o... Ele pega o comprovante de pagamento, manda naquele anexo, tá bom? E assim a gente aprova aqui já na hora do teu pagamento, tá bom? Se caso tiver alguma dúvida, pode estar enviando também lá naquele botãozinho para o suporte, lembra? Eu mostrei para vocês ali no início. Então, vocês podem estar indo aqui nessa parte aqui, ó. Clica aqui, vai para o suporte e aí pega e envia lá mesmo. E aí vai estar online 24 horas e aí a gente já faz a aprovação, beleza? Então, bora lá.